Fala aí galerinha esperta, tudo de boa com vocês? Aqui é o Rockstar Gamer e hoje eu vou trazer pra vocês um novo quadro Tentando Até Conseguir E pro primeiro vídeo eu vou trazer Sonic All-Stars Racing Transformed Certo? Tô jogando a versão do Playstation 3 e eu vou tentar até conseguir Porque esse quadro é a seguinte maneira Eu vou tentar até conseguir no nível Expert ou pior que tiver, certo? De algum jogo aí sugerido por vocês ou que eu mesmo escolher, certo? E aqui eu tô no Expert, numa pista de Traffic Attack O que é isso? Você vai ter que ir passando por essa massa de trânsito, certo? De preferência sem bater num tempo curtíssimo E é um aperto danado E eu vou tentar até conseguir Lembrando que são 15 ondas de carros E eu já passei por 5 Você tá achando fácil? Então vem jogar Joga no Expert aqui Numa Traffic Attack pra você ver Se R é um... Filha da p*** Não sei, isso é canto de filha da p*** Batiu nos 3 carros da mesma fileira, mano Não vai dar tempo, é óbvio que não vai dar tempo Não vai dar, 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 fia da p*** Primeira tentativa Primeira tentativa, beleza Tudo tranquilo Primeira onda já foi A segunda onda tem que passar no meio desses 4... Seres ali Ah pessoal, deixa eu falar pra vocês mais ou menos como funciona Os verdes ficam parados No mesmo lugar Só seguindo a pista Os amarelos vão indo do lado pro outro E os azuis te fecham Eles te seguem Como se fosse a filha da p*** Não Os azuis eles te fecham como se fosse a polícia Olha aí Eles vão indo pro lado que você vai Que perda de tempo do c*** Agora eu não vou conseguir fazer essa b*** Olha aí ó Ficar tudo atrasado Ficar mais difícil Trapassar esses caras na curva aqui Boa Vamos ver, vamos ver Vai ser agora Vai ser agora Faltam 7 ondas Só pegar todos os tempos que tá de boa Vamos lá Faltam 6, 6, 6, 6, 6 Contagem regressiva Vamos nessa Vamos lá, 6 6, 6 Vamos pra quinta agora Agora faltam só 5 5 Vamos nessa Faltam só 5 Vou pegar o tempo ali 5 Agora faltam 4 4, 4 Faltam 4 Vamos lá Contagem regressiva Filha da p*** Aí 4 Vamos lá Faltam 3 agora Agora 3 Vamos lá Contagem regressiva Vamos, 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 vamos Ai filha da p*** Vamos lá 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 Aquele tempo ali É difícil, cara Por que que japonês Faz jogo pra japonês Eles tem que saber que esses jogos vão pro mundo inteiro, cara Eu moro no país subido desenvolvido Eu como arroz com feijão, mano Não tem tanta coordenação motora assim Sai, sai massa Sai massa Massa tá no controle aqui Enchendo Agora eu não vou conseguir passar por aquele cara ali antes que ele passe por mim, p*** Restart Vamos lá Tentando até conseguir É isso aí Não, mas é Por que é tão difícil E o pior, galera É assim, ó Não é uma coisa que você O que me motivou a fazer esse quadro Tentando até conseguir É que pra você passar adiante Na última fase do jogo Na Sunset Sei lá o que lá É uma coisa meio Esquisita Assim, a última fase do jogo Que é com remakes das pizzas Das pizzas Das pizzas Remake de pizza Você já viu o remake de pizza Você tem que conseguir As quatro As cinco Quatro, cinco estrelas ali Quatro estrelas Em todas as pistas E você é obrigado Porque Pra passar adiante Precisa de duzentas estrelas Mas eu vou tentar Até conseguir Quando tu não conseguir Fazer alguma coisa Que já foi feita Olha aí, cara 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 Só ele que não é O mais rápido Só ele que não é O Eu tô indo muito bem Faltam três Faltam três Walôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ah, filha da p**a, por quê? Por quê? Por quê, filha da p**a? Pra passar desses cornos aqui na curva, velho. Passar desses cornos aqui na curva não dá, velho. Tá vindo bem, tá vindo bem. Pra que a gente faz uma corrida perfeita? É pra vir um corno e se meter na frente do cara. Ah, tá bom, então. Filha da p**a. Faltam seis. Ah, tá, filha da p**a. O cara verde se mexeu, cara. Eles não se mexem, porra. Ah, não, 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 não. Isso não é justo. Ah, ok, então, né. Ok, então. Ok, então. Isso é filha da p**a, cara. Isso é jogo de corno. Por quê? Então eu preciso fazer isso pra passar de fase? Eu preciso ser PHD em Sonic Adventure. Sonic Adventure. Se eu HD em Sonic Stories Racing? Vai, de uma vez. Isso aí. Ai, 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 ai. Pra quê, Sonic? É. Aí, ó. Aí, ó. Aí veio esse palhaço azulzinho. Eu bato em todos os azulzinhos. Olha aí, eu bato até no coisa do tempo, eu não consigo fazer porra nenhuma. Por quê, cara? Por que tão difícil, velho? Filhas da p*** Paulo do p*** de quem fez o jogo. S-Class. É, é claro que tem que ser S-Class. Eu preciso das estrelas. É bem viadinho esse Sonic mesmo. P*** de pariu. Vai, 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 vai. Vamos lá, primeira onda aqui, ó. Passei. Saco cheio já. Isso aqui eu passei ele por dentro, passei ele aqui por fora e... Beleza, costurei legal. Isso aqui eu passo por aqui. Sai, massa, corte. Massacote. Aí, agora dá pra fazer essa curva legal. Assim, é isso que eu tô dizendo. É disso que eu tô falando, cara. Ai, 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 filha da p***. Ah, tá, um. Oh, três, vamos lá, contagem regressiva. Vamos ver se agora dá. Contagem regressiva é do tempo, né, cara? Contagem regressiva é do tempo. É pouco tempo, é muito carro. Que isso, Sonic? Sonic é a única pessoa do mundo que tem seis cabelos, velho. Ah, tá, eu não acredito, velho. Ah, filha da p***, mano. Ah, filha da p***, filha da p***, maluco. Ah, filha da p***, filha da p***, maluco. Ah, ah, ah. Event fail. Two, one, go. Vai, porco espinho, filha da p***. Ah, minha prima arranjou um namorado, filha da p***. Ah, vai, 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 vai. Ah, filha da p***, se atravessa na minha frente. Por quê? Por quê, cara? Tô com vontade de que eu tenho de dar uma sova, né, cara? Te liga só, o Sonic tem o carrinho de mais mauricinho, né? Ah, filha da p***, que maravilha. Eu tô jogando bem, cara. Eu não sou um pereba. Tá ligado? Eu já virei o jogo. Poderiam? Porra, não cobrar expert pelas estrelas, mano. Cobrar nível expert pelas estrelas é um absurdo, mano. Agora o cara é obrigado a ser PHD em Sonic and Star Wars, se quiser. Sei lá, não... Devo dizer que... Eu estou ficando desmotivado pra esse jogo. Pode ser que daqui a pouco eu quebre tudo. Deixa que todo mundo curta a música boa já. Que todo mundo possa filha da p***. Pariu, cara. Pariu, cara. Me pariu, cara. Eu vou tentar mais... Duas vezes. Se eu não conseguir... Desse, mano. Nunca mais bota esse jogo na gaveta. Do videogame. Vai pra gaveta do meu quarto, essa p***. Aí o vídeo de 200 estrelas não vai sair, galera. Minhas duas últimas tentativas de fazer isso. E eu vou me encarnar. Isso é uma tentativa de verdade. Concentração total e absoluta, então. Meu. Relax. Yeah. Yeah. . Yeah. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.